Olá, você que é filha de mãe narcisista e é mãe, você sofreu no seu resguardo, no seu porpério, com a sua mãe narcisista, de alguma forma ela aprontou com você? Comente aí, eu vou dar um relato, vou ler um relato de uma aluna que passou, olha, uns bocados aí com a mãe narcisista, foi traumático para ela o porpério, por conta da mãe narcisista dela, é algo muito difícil de lidar, o porpério em si, o resguardo em si, já é um momento delicado para todas as mulheres, é mais delicado ainda quando se é sobrevivente, porque vem muitos gatilhos que estão inconscientes, e ainda com a presença da mãe narcisista, isso tende a ser um momento bem difícil, eu vou ler esse relato aqui, aproveita para curtir esse vídeo, compartilhar, enviar para suas amigas que são sobreviventes, lembra de ativar o sininho, lembra de entrar no meu grupo do whatsapp, o link vai ficar aqui na descrição, e lembre-se também que tem o canal Flor de Lotus, o canal do Telegram, e também se lembre de me seguir nas redes sociais, vou deixar aqui na descrição, bem, olha só esse relato, eu engravidei aos 32 anos de idade, após 4 anos de casada, casei-me após uma relação estável de mais de 6 anos, já era independente financeiramente da minha mãe narcisista, já estava formada, exercendo minha profissão, antes de engravidar, saímos do apartamento e mudamos para uma casa própria, totalmente independente, estável e distante da minha mãe narcisista, durante a adolescência, vivi sob constante pressão e ameaça, de caso engravidasse de algum namorado, seria expulsa de casa, eu sempre soube que nunca, jamais poderia contar com o apoio da minha família, para nada, principalmente da minha mãe narcisista, no final da minha adolescência, meu pai faleceu, e ali no alto dos meus 18 anos de vida, eu já me vi sozinha, e tendo que enfrentar a vida por mim mesma, durante aproximadamente 6 anos, eu mantive pouco ou nenhum contato com minha mãe narcisista, que eu chamo de contato zero intuitivo, muitas vezes a gente faz sem saber, né, pois na época eu não conhecia sobre narcisismo, na ocasião do nosso casamento, eu sequer cogitava a possibilidade de convidar a minha mãe narcisista para o evento, porém o meu futuro marido, temendo um escândalo, o escândalo naquele que deveria ser um dia de alegria e comemoração, optou por levar um convite de casamento para a minha mãe narcisista, sendo assim, ela participou de toda a cerimônia, fazendo o papel que lhe cabia de mãe da noiva, né, ah, elas gostam porque tem destaque nesse dia, né, mesmo após o nosso casamento, e ela ter comparecido para marcar presença, nossa relação continuou conflituosa, complicada, com pouco contato e praticamente nenhuma convivência, 4 anos após o casamento, eu engravidei, logo que soube da notícia, comuniquei a meus irmãos e não comuniquei a nossa mãe narcisista, afinal, nosso contato era nulo. A minha mãe narcisista soube da gravidez por um parente, marido da minha prima, eu usou a ocasião para se vitimizar, me ligou intimando porque não havia sido comunicado sobre a minha gravidez, e eu disse que não avisei a ninguém, apenas meus irmãos e que meu marido, devido a empolgação da novidade, fez uma publicação na rede social, e assim todos ficaram sabendo da notícia, mas que eu mesma não havia comunicado a ninguém. Ainda se vitimizando, a minha mãe narcisista chegou a fazer uma autoanálise e me fazer uma pergunta, não sei se retórica ou não, mas mesmo assim eu respondi, Será que eu fui uma mãe tão ruim assim? Tipo, nossa, que crime, né? Engravidar e não, nem tinha contato com a mãe, mas que crime, engravidar e não contar que estava grávida. Será que eu fui uma mãe tão ruim assim? Eu respondi, pois pra mim foi, pra mim você foi uma péssima mãe sim. Adoro, né? Nem sabia do narcisismo na época, né? Relembrando que na ocasião eu ainda nem sabia que minha mãe tinha transtorno de personalidade narcisista. Após esse telefonema, ela seguiu se vitimizando, enviando mensagens, dizendo que tentou se matar na estrada, largando as mãos no volante do carro, porque eu não havia comentado sobre minha gravidez. Gente, olha, essa é a rainha dos dramas. Gente, eu respondi que não acreditava nisso, porque ela é muito apegada ao dinheiro, e aos bens materiais, e que não acredito que ela fosse abrir mão de tudo assim tão facilmente. Por fim, ela me respondeu, para o meu azar, ela sempre será a avó dessa criança. E é o meu grande azar mesmo, meu maior azar nessa vida. Com o avanço da minha gestação, ela não sabia nem se meu filho era menina ou menina. Começou a comprar coisas, ai meu Deus, para a menina. Meu filho é um menino. Eu já estava com 5 meses de gestação, quando um dia ela me ligou e disse que estava fazendo um enxoval para o meu filho, que iria dar para ele o carrinho de bebê. Acredito que, influenciada pelos hormônios da gravidez, essa atitude realmente me tocou, e eu fiquei muito emocionada, e cheguei a derramar algumas lágrimas de emoção. Parecia que, finalmente, a minha mãe estava querendo se aproximar de mim. Achei que a chegada de um neto havia amolecido o coração de gelo que ela sempre teve. Resolvi passar por cima de muita coisa, colocar uma pedra em cima de muitas situações mal resolvidas nas nossas vidas, e decidi abrir meu coração para o perdão, relevar muita coisa e aceitar a aproximação da minha mãe nesse momento. Eu não sabia, mas estava abrindo espaço para um dos piores erros da minha vida. E estava sendo vítima de ruvering da minha mãe narcisista. A partir de então, eu decidi aceitar todos os presentes que ela estava enviando para o neto. Até meu chá de fraldas eu fiz na casa dela, mas, mesmo assim, eu ainda mantinho uma distância regularmente da minha mãe. Era uma aproximação com ressalvas. Ela nunca me acompanhou em nenhuma consulta ou exame de pré-natal, porque eu nunca quis. Ela também não participou de ensaio fotográfico que eu fiz durante a gestação. Ou seja, eu aceitei a aproximação dela, mas, no fundo, eu sempre soube de quem ela era. Durante a minha gravidez, eu até atendi algumas ligações telefônicas da minha mãe narcisista, na esperança de que ela demonstrasse algum interesse por mim ou pelo meu filho. Mas houve telefonemas em que ela sequer perguntava por mim ou pelo neto. Só falava de quem, gente? Adivinha? Dela, né? Claro. No dia do parto, meu marido avisou que estávamos a caminho da maternidade, mas eu não fiz questão da presença dela. Eu soube posteriormente que ela se deslocou para a maternidade, permaneceu no local durante o nascimento do meu filho. Confesso que essa atitude dela me surpreendeu enormemente, pois ela nunca demonstrou tanto interesse pela minha pessoa. Ou seja, no dia do parto, ela resolve ir. Ela sempre foi o centro das atenções e sempre demonstrou um enorme incômodo fora de sua própria zona de conforto, reclamando de tudo o tempo todo. Das acomodações, do cansaço dela, que é constante e permanente, da necessidade dela de fome, de ir ao banheiro, que precisam ser atendidas de forma imediata. Quando eu fui para o quarto do hospital, a primeira pessoa que adentrou o local foi a minha mãe narcisista. Gente, confesso que envolvida pela emoção de ter dado a luz pela primeira vez, fiquei até comovida com a presença dela, pois eu realmente não esperava vê-la. Porém, a minha comoção durou segundos. A minha mãe narcisista não foi me ver e muito menos conhecer o neto. Ela não perguntou como eu estava, se eu estava bem, se o bebê estava bem, como tinha sido o parto. Questionamentos normais de uma mãe para a filha recém-parida, creio eu. Nada disso. A minha mãe narcisista não perguntou absolutamente nada a nosso respeito, muito menos me deu os parabéns pelo nascimento do meu filho. Ela sequer segurou o neto no colo, acho que ela nem olhou o rosto dele. Sabe o que a minha mãe narcisista fez ao entrar no quarto do hospital da filha recém-parida? Deitou no seu leito ao lado. Isso mesmo. A minha mãe narcisista simplesmente entrou no quarto da maternidade da filha recém-parida com o neto recém-nascido nos braços, deitou no seu leito ao lado, que estava vago, obviamente esticou-se no leito como se tivesse acabado de parir uma criança, como se ela tivesse acabado de parir uma criança. Esticou-se de todo o comprimento no leito vago, fechou os olhos e disse que estava muito cansada. Gente, o clássico dela. Ela entrou, não olhou, não perguntou, deitou, fechou os olhos e disse que estava muito cansada. Que iceberg é esse, gente? Chocada. Eu não sabia se desacreditava ou acreditava na cena que estava acontecendo bem diante dos meus olhos. Ter sido criada por uma mãe narcisista faz com que eu nunca duvide de nada que venha dela. E após alguns minutos para digerir a realidade, eu já estava... Eu já nem me surpreendi com o que estava acontecendo. Felizmente, meu marido veio nos acompanhar na primeira noite no hospital e ela foi embora para a casa dela. No dia seguinte, minha mãe narcisista fez questão de ir novamente até a maternidade e passar um período com o nosso acompanhante. Ela chegou no horário do meio-dia com o seu marido. Trouxe uma mala de coisas só para ela, se hospedando em um hotel. A pessoa que a maternidade era o hotel. Ela simplesmente esvaziou a mala dela no guarda-roupas do quarto do hospital, que estava vazio. Encheu o móvel com toalha de banho, pantufas, roupas e objetos pessoais, tudo para ela, como se ela estivesse em uma viagem de férias. Aí eu então não me surpreendi... Eu não me surpreendi... Não me surpreendia com mais nada. Tudo que eu visse dela era mais do que esperado para mim. Após um período confinado no quarto da maternidade, ela saiu para passear pelo hospital. Clássico delas. Gente, como elas são todas parecidas. O que também já esperava, pois eu nunca vi ficar quieta em lugar nenhum. Ela foi até a cantina do hospital fazer um bom lanche, passeou no hospital inteiro, enquanto eu ficava sozinha com meu filho recém-nascido. Meu marido ligou no meio-dia da tarde para saber como nós estávamos. Eu disse que estávamos sozinhas, que a minha mãe tinha saído para passear pelo hospital. Ele ficou enormemente surpreso e indignado com a atitude dela. Eu já nem isso mais. Nem surpresa, nem indignada. Apenas conformada. Eu não esperava menos que isso dela. Detalhe. Detalhe que foi ela mesma que fez birra dizendo que queria ir para o hospital para ficar como acompanhante. Ninguém pediu isso para ela, nem deu ideia. Ela fez questão de ir. Gente, chocada. Meu marido veio para o hospital dormir a segunda noite como nosso acompanhante. Minha mãe narcisista foi embora para a casa dela, deixando todas as coisas dela dentro do guarda-roupa do hospital. No dia seguinte tivemos alta. Eu já sabia que as coisas da minha mãe estavam dentro do guarda-roupa, mas não ia nem avisar ao meu marido. A minha intenção era mesmo ir embora e deixar as coisas todas dela lá. Porém, meu marido ao arrumar nossas coisas, para ele ir embora e abrir o guarda-roupas, encontrou todos os pertences dela lá. Eu disse para ele que deixasse tudo lá, que eu não iria carregar e nem guardar nada mesmo. Mesmo assim, meu marido recolheu tudo e trouxe de volta para ela. Como pai de primeira viagem, meu marido tinha muito medo de deixarmos eu e meu filho sozinhos em casa, pois ele é autônomo e não parou um dia de trabalhar. Sendo assim, mesmo contra a minha vontade, nós saímos da maternidade e fomos para a casa da minha mãe narcisista. Meu Deus, gente. Vamos até uma água. Dá até calafrio. Ela reformou o meu antigo quarto para nos receber. Até um frigobar instalou no local. Passamos a primeira noite em casa muito bem. Na manhã seguinte, meu marido saiu para trabalhar e ela entrou no meu quarto chorando. Sentou na cama e começou a falar do meu avô, que já era falecido há 20 anos. Ai, meu Deus. E também era narcisista. Chorou desesperadamente, lembrando do meu avô e eu com raiva, pois para mim de choro já bastava do meu bebê. Não tinha tempo nem paciência de atender choro de mais ninguém. Foi quando eu perguntei, mas tu já tem 60 anos, tu não perdoou seu pai? Vai levar tudo isso para o caixão? Ela respondeu, perdoei, mas vou levar tudo isso para o túmulo. Ou seja, a verdade é que ela não perdoou. Eu só consegui passar esses dias na casa da minha mãe narcisista, porque na época ela tinha uma diarista que cozinhava para nós. Porque a comida da minha mãe é intragável. É uma gororoba só. Também outro clássico, né minha gente? Deixei isso bem avisado para o meu marido antes de ir para lá. Então ao meio dia a diarista fazia comida e à noite a minha sogra ia lá para cozinhar para nós. Se não fosse isso, não haveria mínimas condições de ficarmos lá. Na manhã do segundo dia, que estávamos na casa dela, meu marido saiu para trabalhar e eu continuei dormindo. A minha mãe narcisista me acordou para perguntar como tinha sido à noite. Só uma mãe de recém-nascido sabe que o sono de uma mãe de recém-nascido é algo sagrado. Você não acorda uma recém-mãe para perguntar como foi a noite dela e do bebê. Você espera acordar e pergunta isso. A verdade é que a minha mãe narcisista nunca respeitou o sono de ninguém, mas sempre exigiu que o seu próprio descanso fosse respeitado. Quando meu filho estava com quatro dias de vida, o levamos para a primeira consulta com o médico pediatra, onde foi constatado que ele estava com equiterícia neonatal, o famoso amarelão. Fomos orientados a ir às pressas para o hospital, onde meu filho foi internado imediatamente na emergência. Mãe de primeira viagem, fiquei muito abalada com a internação do meu filho. Me culpava, as pessoas não sabiam informar direito o quê e por que isso estava acontecendo. Meu filho ficou dois dias internado no hospital. Eu não recebi uma mensagem sequer da minha mãe perguntando como ele estava. Mas eu soube posteriormente que ela ligou para a família inteira para contar o que estava acontecendo. Outro clássico, né? Sem nunca me perguntar o que ele tinha, como ele estava, o motivo da internação, nada. Mas, mesmo assim, ela ligou para todo mundo para contar que meu filho recém-nascido, prematuro, tardio, estava internado no hospital. Houve até quem desacreditou que ele sobreviveria, eita, sobreviveria, sem nem saber o diagnóstico dele. Gente, ela já deve ter aumentado tudo, a mãe narcisista. No meu dia da auto-hospitalar, descobri que o motivo da equiterícia neonatal do meu filho foi incompatibilidade sanguínea. O tipo sanguíneo dele é diferente do meu. Só isso. Uma situação que sai absolutamente do meu controle. Assim que meu filho teve auto-hospital, eu avisei meu marido que eu queria ir para a nossa casa. Não queria passar nem mais um dia na casa da minha mãe narcisista. Passamos na casa dela só para buscar minhas coisas e as coisas do bebê que ainda estavam lá. Pois saímos às pressas para o hospital e fomos para a nossa casa. Já na minha casa, eu pude limitar as visitas da minha mãe narcisista. Mesmo assim, a primeira vez que ela esteve na minha casa após o nascimento do meu filho, ela chegou lá chorando porque quase sofreu acidente de carro e indo para lá. A minha mãe narcisista não sabe ser visita na casa de ninguém. Ela é um estorvo constante. Eu ainda, com pontos do parto de cesariana, tinha que atender o bebê e ela, que sempre quer tomar café, comer alguma coisa. Ela exige e quer atenção só para ela, mais que um bebê recém-nascido. A minha mãe narcisista e nada me ajudou no porpério. Muito pelo contrário. Nunca trocou uma fralda do meu filho. Nunca lavou uma roupa. Não limpou a casa. Não lavou a louça. Não fez comida. Não deu um banho no bebê. Nada. Não que ela tivesse obrigação de fazer isso. Não tinha obrigação nenhuma. Mas então, por que ela fez tanta questão de me acompanhar nesse período? A sensação que eu tenho é que ela queria ser maternada por mim. Ela queria ser o bebê renascido. Afirmo, sem dúvida alguma, que minha mãe narcisista não sabe como foi o parto do meu filho. Como me senti ao me tornar mãe. As emoções que senti não sabe o peso, muito menos o comprimento do meu filho ao nascer. Ouso também afirmar que ela sequer sabe o dia e o mês que ele nasceu. Descobri que minha mãe tem um transtorno de personalidade narcisista quando meu filho já tinha 3 anos de idade. Estabeleci contato zero com ela. Porém, ela não nos descarta. Nem a mim, nem ao meu filho. Faz questão de tentar manter contato com ele. Sofro com ameaças constantes de processo judicial por abandono pelo estatuto do idoso. E de processo pelo direito de visitação da avó. Faço uma, abro aspas aqui, que tem vídeos na playlist dúvidas jurídicas sobre visitação de netos com a minha advogada, doutora Vânia. E estatuto do idoso com a doutora Cris, tá? Tá lá assim o título. Dever dos pais para com os filhos e dever dos filhos para com os pais, tá? Eu sei que ela não me ama, ela não ama nem a mim, muito menos ao meu filho. Apenas o usa como suprimento e suga a energia dele para manter a máscara de boa pessoa. Sinto-me potente e atacada a uma situação que não consigo escapar. Até hoje, 4 anos e meio após o nascimento do meu filho, eu tenho medo de engravidar novamente. Tenho medo de sofrer ruven por parte da minha mãe narcisista, como aconteceu na primeira gravidez. Claro, na gravidez o meu filho ainda não sabia que ela era narcisista, agora eu sei. Mas eu também sei que se eu engravidar novamente e não permitir que ela tenha nenhum tipo de contato com meu novo filho, ela seria capaz de entrar na justiça para ter o direito de conhecer o novo neto, apenas como suprimento narcísico. Se eu pudesse deixar um conselho para as filhas de mães narcisistas que já sabem que a mãe é narcisista, é que façam e mantenham contato zero e não amoleçam durante a gravidez. E principalmente, não conte com a mãe narcisista para nada, muito menos no porpério. Construa sua rede de apoio sem contar com a presença dela, pois é o melhor que você faz. Porque elas nunca mudam e nunca vão mudar. Nunca, gente. Gente surreal. Meu Deus. E você fica traumatizada, porque elas sabem que qualquer mulher fica desestabilizada emocionalmente no porpério. E elas se aproveitam disso para tentar enlouquecer. Eu já vi casos delas tentarem enlouquecer as filhas. Vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu trabalhava em um hospital, na época estagiava. E ela me convenceu. E a direção do hospital, o pai da minha filha mais velha, trabalhava no hospital também. E eles ofereceram de me efetivar, porque eu iria completar 18 anos no ano que a minha filha ia nascer. Então, eles decidiram me efetivar e eu era estagiária e ia me efetivar. Minha mãe me convenceu de pedir demissão, simplesmente pelo fato da ex-esposa do pai da minha filha trabalhar no hospital e ela ser estéreo. E aí, minha mãe começou a colocar um monte de caramiola na minha cabeça, dizendo que ela iria subornar as amigas enfermeiras do hospital e que eu iria morrer no hospital e que eu iria aplicar uma injeção e minha filha iria morrer, que a minha filha iria nascer morta, que era para ficar de olho quando a minha filha nascesse, quando acontecesse o parto, para que acompanhasse porque as enfermeiras iriam aplicar uma injeção e ela, assim que nascesse, iria morrer. Ela foi falando isso na minha cabeça, foi falando, 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 falando. E meu ex-marido dizendo, não, ela vai nascer no hospital onde eu trabalho, eu conheço todo mundo. Os médicos, que são sócios do hospital, a gente presentearam com o parto, um hospital particular, super conceituado na capital. Eles presentearam, presentearam a gente com o parto, a gente não pagou nada. E ela ficava, não, você não vai ter lá, você não vai ter lá. Ela queria que eu tivesse o parto, gente, no mesmo hospital, aonde ela perdeu a primeira filha dela, que foi num hospital público, na Grande Vitória, e passou da hora. E era um hospital que já teve muitos casos, assim, de que troca de plantão, as mulheres, os bebês passavam da hora e morriam. E ela queria que eu estivesse lá, queria me convencer que eu estivesse lá, a minha filha. E eu não, não cedi, mas, claro, ficava preocupada. Quando a minha filha nasceu, ela, a avó, perfeita, né? Ela pediu licença do trabalho, férias, tirou férias pra ficar comigo no pulpério. Ela tirou férias, ela foi a primeira a ser acompanhante, e era desse jeito. Ficava rodando o hospital, mas, realmente, ela ajudava, ela trocava, dava banho, se interferia em tudo. E, gente, eu tive reação extra piramidal. Eu tive parto cesárea, não pude ter parto normal. E tive um parto cesárea. E, além de ter o efeito da anestesia de muitos vômitos, muitos vômitos repetidos, na minha segunda gravidez também foi assim, eu tive reação extra piramidal do bromoprida, que é a medicação pra conter os vômitos. E, na reação extra piramidal, você tem crise de pânico, você pensa que você tá morrendo. Eu estava passando por isso, achando que eu tava morrendo, toda hora chamando, apertando o botão da enfermeira, achando que eu tava morrendo. Os médicos não sabiam o que que era, as enfermeiras achavam que era frescura, iam lá, mediam, falavam, essa saturação tá normal, a pressão tá normal, é impressão sua. E não era, era a reação extra piramidal. No mesmo dia, isso tudo no mesmo dia, no primeiro dia, o meu leite não desceu. E aí, essa também, essa aluna também relata que o leite não desceu. Pode ser efeito da anestesia? Pode, mas uma mana de alma esses dias me pediu pra comentar sobre isso, porque ela falou que uma doula disse pra ela que quem passa por um lar disfuncional, aonde a mãe é disfuncional e esse bebê sofreu negligências, ele sendo recém-nascido, ficam memórias inconscientes e vira um trauma pra esse bebê. E aí, a Melanie Klein fala sobre o seio bom e o seio mal, né? Estudem, Melanie Klein, que ela aborda bem essa questão do bebê recém-nascido, todas as fases do bebê e os traumas que o seio bom e o seio mal podem ocasionar. E aí, o que acontece? O leite não desce por conta dos traumas, tá? Aí ela me perguntou se isso era verdade, eu não sei dizer se é. Se você também passou por isso, se você não teve parto cesariana, né? Você que é sobrevivente. Teve parto normal e o leite não desceu? Comente aqui, porque pode ser só uma coincidência da anestesia. Como pode, agora, se for normal e não desceu e você veio de um lar de uma mãe narcisista, é porque realmente faz muito sentido. O leite não desceu, tive que aplicar a ocitocina, né? No spray no nariz. Estava eu sofrendo com reação extrapiramidal e médico nenhum, enfermeira nenhuma sabia o que era. Eu fiquei num quarto em cima do necrotério e uma mulher conseguiu pular a segurança, entrou no necrotério, começou a bater no marido e gritar, gritar. Por que você me deixou? E pá, você escutava. E eu já horrorizada, porque eu estava em crise de pânico, ouvindo uma pessoa gritando, batendo, e aí saiu toda a equipe de técnicas de enfermagem, todo mundo foi ver o que tinha acontecido. Minha mãe, claro, estava lá, né? Porque mãe, minha avó perfeita, mãe perfeita, estava lá pra cuidar. Eu estava desnorteada de anestesia, de leite que não saía, de reação extrapiramidal, da mulher que gritou. Estava assim, gente, totalmente baqueada. A minha mãe chegou no quarto, foi pegar minha filha, ela pegou com tanta brutalidade, parecia que estava com raiva. Só tinha eu e ela, claro. Pegou de mau jeito, sabe? Bruta. Aí eu falei assim, ô mãe, não pega assim não que vai machucar. Gente, foi tão traumático pra mim isso, que eu não lembro se ela pegou a minha filha pelo pé ou pela mão, tinha acabado de nascer. Ela balançou assim, ó. Eu não lembro, sinceramente, se foi o pé ou a mão. Ela balançou, chacoalhou. A minha filha é recém-nascida e falou, olha aqui, não é de açúcar, não! Aí, eu acho que ela se ligou no que ela fez, ela não falou nada. Ela botou a minha filha de volta no berço, porque a menina chorou, claro. Pegou a bolsa dela e sumiu, gente. Pensa no meu desespero. Eu entrei em estado de choque. Em estado de choque. Eu comecei a chorar, chorar, chorar. A minha filha chorando e eu chorando. Eu com 18 anos, gente. Chorando, chorando. Sem saber o que fazer. Falei, tô sem acompanhante. A minha mãe é louca. Eu tô passando mal. Nenhum médico descobre o que eu tenho. Meu leite não desce. Desesperada. E aí, apertei a campainha e falei assim, chama o pai da minha filha aqui. Chama o meu marido aqui, urgente. E aí, ele foi lá. O que aconteceu? Eu contei. Ele falou, aí. Gente, esse meu ex-marido é uma das testemunhas que eu tenho. Por quê? Não bastando o que ela fez, claro, depois, como se nada tivesse acontecido, ela apareceu na minha casa. Ela apareceu na minha casa, como se nada tivesse acontecido e ficou o resguardo todo lá. Porém, às vezes ela dormia, às vezes não dormia. E esse meu ex-marido falou assim, Virginia, pelo amor de Deus, despacha a sua mãe, porque eu não aguento mais ela. Ele é uma das pessoas que sabe o que realmente, quem é minha mãe. Ele sabe. Ele sabe. Ele, minha filha, meu atual marido. Quem conviveu sabe que tudo que eu falo não é mentira. E eles sabem. E aí ele falou, despacha que eu não aguento mais. E aí eu não consegui despachar. Claro, obviamente que não. E quando venceu as férias dela, ela voltou a trabalhar. E eu tive que me virar, porque eu não tinha ajuda de ninguém. Não tinha ajuda de ninguém. Ele trabalhava. E eu, com menos de 40 dias, eu estava cozinhando. A minha filha passava muito mal. Ela tinha bronquite. Ela tinha vários problemas de saúde. Eu passei por um problema que eu desconhecia na época. A fissura no seio. Ninguém conseguia me ajudar. As enfermeiras não conseguiam me explicar como era a pega correta. Nenhum remédio que eu passava cicatrizava. E eu passei... Olha... O bico do meu seio chegou a pendurar, gente. O corte foi tão profundo. E aí eu ficava com esse ex-marido no meu ouvido falando... Você não pode deixar de amamentar. Você não pode. Você não pode. Você não pode. Você tem que ser forte. E minha mãe ficava... Da chuquinha. Da chuquinha. Eles ficavam brigando entre si. E... Ele ficava... Da chuquinha. Minha mãe ficava... Você tomou leite. E eu sofrendo, gente. Por essa luz... Como diz minha isso... Essa luz está me iluminando, gente. Eu apagava de dor. E aí eu acordava com eles me batendo para acordar. Eu tentei durante, gente... Três meses... Dois meses e meio amamentar. Mas era assim. E não tinha remédio que cicatrizasse. E quando era a hora de amamentar... Eu já entrava em crise de pânico. Eu já ficava desesperada. Porque eu sabia que dor que eu ia sentir. Tanto que... Eu insistia. Às vezes a minha filha mamava leite com sangue, gente. Eu não sabia o que era leite e o que era sangue. A bichinha era... Glosa, né? Ainda é. E... Eu desfalecia. Foi muito traumático para mim. Muito traumático por pé. Muito mesmo. Não só porque minha filha... Com 45 dias foi a primeira internação... Dela. Porque ela já ficou muito mal de bronquite. Com um ano e meio, ela ficou na UTI. Quase morreu. Quando a minha filha nasceu... No hospital, ela... Ela nasceu desfalecida. E... Por mais que eu estava com anestesia... Eu ouvia, né? Minha mãe dizendo... Ah, vamos matar ela no hospital. Quando ela nasceu, ela não chorou. Ela nasceu desmaiada. Aconteceu uma complicação no parto. A equipe de enfermagem e a pediatra saíram correndo. E ressuscitaram ela. Com um ano e meio, ela quase morreu também. Por conta de bronquio-pneumonia. Ela ficou um ano e meio. Até ela completar um ano e meio, ela ficava duas semanas em casa. Duas semanas internada. Com complicações respiratórias. Então, foi muito traumático por pé para mim. Porque eu ficava sozinha. Uma parte do tempo minha mãe ficava. Outra parte não. Eu não tinha ninguém para me ajudar com 18 anos. A minha filha vivia doente. Teve um episódio que... Ela engasgou. Porque ela estava com febre. Pequenininha, gente. Com... Sei lá. Há um mês e meio, ela já passou a ter febre. Por conta de pneumonia e bronquite. E... Ela engasgou. Quase morreu. Ficou roxa. Eu com 18 anos. O pai com 25. Que é outro desesperado também, né? Tem as suas... Enfim. Tem suas sequelas. E suas histórias também. E a gente ligou para o Samu. Ele com ela na mão. Sem saber o que fazer. E eu acho que na hora do pânico. Eu sou um pouco mais controlada do que ele. Sou mais centrada. E aí eu liguei para o Samu. E a gente fez os primeiros socorros. E ela voltou. Então, foi muito traumático. Não só para mim. Mas para ela também, tá gente? Obviamente que para minha filha também. Tanto que ela não podia ver ninguém de branco. Que ela se apavorava. Quando ela era criança. Depois de um ano e meio. Com a graça divina, gente. Ela melhorou. Nunca mais ficou doente. Nunca mais sofreu com problemas respiratórios. Hoje tem uma vida normal. E tem saúde. Graças a Deus. Mas eu quase enlouqueci com a minha mãe. Com a história da amamentação. Quase enlouqueci. Quase enlouqueci. Porque ela ficava... Ela levava chuquinha. Ela levava chuquinha. E botava assim do lado da cama. E dizia assim... Dá chuquinha para essa menina. Dá leite. Eu te dei leite. E você não morreu. Sendo que a minha filha tinha intolerância. Intolerância à lactose. Ou alergia à proteína do leite. A gente não sabia o certo. E a gente só descobriu com um ano e meio. Que foi quando ela ficou curada disso tudo. Porque ela tinha essa intolerância. Só que na época, gente. Isso foi em 2001. Não se falava disso. Os médicos não conheciam. Tanto que só descobriram com uma médica especialista. Quando ela tinha um ano e meio. Então... Eu fiquei quase louca. Fiquei quase louca, gente. Eu entrei em depressão pós-parto. Eu ouvia vozes. Vozes. Tinha surtos de ouvir vozes. De que era para eu me matar. De que eu era para me matar. Porque eu sentia como se... Eu não fosse ser capaz de ser mãe. De conseguir lidar com aquilo tudo. Porque um falava da peito. Essa menina precisa de leite materno. Ela ficava do outro lado. Você não morreu? Dá uma madeira para essa criança. Eu quase esmaiava amamentando. Eu quase... Gente... Eu ouvia. Eu ouvia. Que era para eu me jogar da janela. Eu também tive essas vozes, gente. Quando eu estava grávida, tá? Pouco antes de eu... Deu... 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 Da minha filha nascer. Gente... Eu não sei como eu... Não... Realmente não enlouqueci. Eu acho que foi Deus mesmo. Porque... E eu falo que... Se eu não enlouqueci... No porpério. Com a minha mãe. Eu nunca mais ia enlouquecer. Porque... A prova que eu passei... Foi... Punk, gente. Elas fazem isso. Se você está grávida... Esquece a sua mãe narcisista. Ela vai fazer Wolverine com seu filho. Ela vai usar seu filho. Ela vai tentar te enlouquecer no porpério. Elas têm uma inveja do porpério. Porque elas sabem que nós somos empatas. Que nós vamos amar essa criança. Elas sabem. E é isso que incomoda elas. É isso que incomoda elas. Então... Por saber... Por elas saberem... Que nós somos capazes de dar o que elas não deram. Elas tentam nos boicotar. Tentam nos enlouquecer. Elas deixam todo mundo que está perto doido. Porque elas ficam surtadas... Quando nós ganhamos neném. Por quê? Elas não estão em destaque. Quem está em destaque? É você. É seu bebê. A inveja mortal que elas têm de nós... É intensificada. O ódio que elas têm por nós... É intensificado. E elas ficam fora da caixinha. Olha o que a minha fez. Balançou a minha filha. Não lembro agora se foi com o pé ou com a mão. Porque foi um choque tremendo para mim. E eu achava que ela era louca. Não é loucura. É perversidade. Então... Se eu falar isso... As pessoas que conviveram com ela... Que conviveram de longe... E não no dia a dia... Acham que é mentira. Acham que é mentira. Porque ela foi uma avó exemplar. Cuidou muito bem da minha filha. Sempre foi uma avó amorosa. Que deu tudo para a neta. Ninguém acredita. Ninguém acredita. Só quem conviveu sabe. Só quem conviveu sabe. Então... Se você está grávida... Ou se você tem plano de engravidar... Como essa aluna diz... Faça contato zero antes de engravidar. Porque ela vai fazer rovrim. Ela vai tentar te enlouquecer no porpério. Ela vai ter ódio do seu porpério. Ela vai ter ódio do seu porpério. Ela vai ter ódio da sua maternidade. Ela vai ter ódio de você e do seu filho. E da sua filha. Elas são invejosas. Elas não mudam. Não mudam. Mudam. E é um momento tão lindo. É um momento que... É um momento tão mágico. A maternidade. E você corre o risco de entrar numa depressão. De ter um surto psicótico. Por conta dessas mães que são perversas. Que são narcisistas. Então o meu conselho como da minha aluna é... Quer ter filhos? Inicie contato zero. Se afaste. Não deixe que essas perversas... Cheguem perto dos seus filhos. Porque pode ser algo traumático. Mesmo. Tá bem? Bem. Quero convidar você pra entrar no canal do Telegram. E convidar você também para o grupo do WhatsApp. Lives exclusivas. Né? Tem momentos específicos que eu abro. Para poder interagir com vocês. Se não vira bagunça. A gente sabe. Então tem dias e datas específicas que eu abro. Para tirar as dúvidas. Vou deixar o link na descrição. E vou deixar também o link do meu curso Como Superar Mães Narcisistas. Que está com desconto. Tá, gente? Pra você ter acesso ao desconto. Você entra no site. www.comosuperarmasnarcisistas.com Que está aqui na descrição. E diz a equipe lá do chat. O nosso código secreto. Que é Flores de Lótus. E aí a minha equipe vai te dar o link com desconto. Tá bom? Aí você vai ter acesso a esse link. Que vai te dar 15% de desconto. Para o meu curso Como Superar Mães Narcisistas. Tá bem? Um abraço pra você. Você que é mulher. Você que pretende ser mãe. Eu te encorajo a iniciar o contato zero. Antes de você até engravidar. Tá bem? Um abraço apertado em você. Sobrevivente. E nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Olá. Estou aqui hoje para falar do curso da Virginia Coser. Muito interessante. Como Superar Mães Narcisistas. Eu ainda não concluí completamente. Mas já tive muitas constatações positivas. Sobre a raiva reprimida. Sobre a organização do tempo para si. Muito interessante. O material é muito completo. Uma vez por ano. Nesses últimos 10 anos. Eu me coloco sempre nas mãos de alguém. Para poder ter outros resultados. Para poder encontrar meus mãos cegos. E foi com a Virginia Coser que eu decidi esse ano. Fazer essa complementação terapêutica. Muito bom o trabalho dela. Gosto muito da objetividade. Das dicas. Não só porque ela também é uma sobrevivente de narcisismo. Mas também ela conseguiu sistematizar um material tão complexo. Que é o ser humano lidando com atrocidades familiares. O ser humano lidando com pessoas que não sabem os limites das outras. Eu achei muito interessante. Estou achando muito interessante esse material. Recomendo muito. E quero dizer como é importante a gente ter alguém que possa mostrar o que a gente não está conseguindo ver. Dentro de métodos fáceis de aplicar. Gratidão a essa oportunidade de me ver melhor, Virginia. E quero deixar um forte abraço a todos que estão aí empolgados. Querendo transformação. Querendo resultados. Sair da posição da vítima. E entrar num posicionamento de coautor da própria história. Quero dizer como é importante tudo isso. Como é importante a gente retomar. Faz parte do nosso propósito de vida. E eu recomendo muito esse curso da Virginia Coser. Forte abraço a todos. Tchau!